Então, carnival vai chegar no Brasil. Então, você também queria saber que se eu meti na Índia, tem carnival? Se tem carnival na Índia, então, qual estado? Então, sim, na Índia também se liberar o carnival. Mas onde? Estado, o nome é Goa. Goa, se você entra, lá a pessoa se liberar o carnival. Por quê? Porque aqui, o português de Portugal, que é pessoa, já ficou aqui no Goa. Então, tem uma cultura mais ou menos de Portugal. Então, por isso, pessoas se liberam carnival também lá. Então, Goa é bem famoso, bem famoso para a praia. Então, se você visita na Índia, então, quando você entrar no Goa, você vai pensar, nossa, não é igual de outra parte da Índia. Se é interessante, deixa o like, inscrever agora. Meu canal, Indiano Summit, então, bastante informação.